O documentário mostra que apesar da poluição, ainda há vida na Baía de Guanavara, no Rio de Janeiro. Apoiado pela ONU, o documentário Baía Urbana é uma iniciativa do biólogo Ricardo Gomes, que realizou mergulhos noturnos para averiguar a real situação sob as águas da bacia, um dos símbolos do rio. Uma baía cheia de problemas, mas onde a vida resiste. Munido de uma câmera, o biólogo e documentarista Ricardo Gomes mergulhou por um ano e meio nas águas da Baía de Guanavara para produzir o documentário Baía Urbana e sensibilizar as pessoas sobre a necessidade de preservar os ecossistemas marinhos. Essa busca me levou para lugares onde eu nunca imaginei que eu pudesse estar. Literalmente, para o interior da ponte Rio Niterói. Eu mergulhei dentro dos pilares da ponte, mergulhei na Praça 15, embaixo das barcas, e foi onde eu vi a maior diversidade de raias. A Baía de Guanavara, apesar de toda a poluição, é a quinta baía do mundo em biodiversidade de elasmobranquios, que são os tubarões e as raias. O mal que o homem faz para o oceano no mundo, a gente vê muito bem aqui na Baía de Guanavara. É amplificado, porque como ela é uma baía, a sujeira vai dar em algum lugar. Não é uma praia aberta, uma praia oceânica, onde a gente joga o lixo e ele se dispersa pelo oceano. O lixo na Baía de Guanavara acumula, a gente vê o nosso impacto no meio ambiente. O filme despertou a atenção da Organização das Nações Unidas, que passou a exibí-lo em eventos ao redor do mundo. Eles reconheceram, no meu trabalho solitário de filmar O Fundo do Mar, uma coisa importante no momento em que a gente discute a agenda de 2030, onde a gente discute os objetivos do desenvolvimento sustentável. Mais de um bilhão de pessoas que dependem do mar como segurança alimentar. A gente assumir que a gente vai perder os recifes de coral em 20 anos, é assumir que a gente vai colocar um bilhão de pessoas em situação de risco. A experiência do filme rendeu frutos. O projeto se transformou na ONG Instituto Mar Urbano, que foca na educação ambiental e na chamada cultura do mar para os jovens. Estamos indo em escolas, então a ideia é aproximar os alunos da natureza. Eu, como professora de biologia, tenho essa missão de passar para eles isso e fazer com que eles entendam o funcionamento dos ecossistemas, que eles conheçam a biodiversidade do lugar. E a partir disso, acho que conhecendo, eles vão querer preservar. E quando a gente se aproxima, a cultura do mar é justamente isso, é você se aproximar do mar, se sentir parte disso. Esperança de conscientização e engajamento para manter a Bahia viva. A gente preservar a biodiversidade da Bahia de Guanabara é a gente fazer um seguro de vida para a espécie humana no planeta hoje. A nossa resiliência enquanto espécie depende da manutenção da biodiversidade marinha do nosso tempo. A partir de agora, se a gente puder fazer diferente, puder cuidar e puder tentar ser melhor, a gente consegue um futuro melhor e consegue mudar a realidade da Bahia.